Música Nós fizemos um simulado de incêndio numa escola pública E rolou vários tipos de salvamento Juntamente com incêndio, plano inclinado Salvamento por vítima E rapel Música 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 A primeira é para mostrar para as crianças a nossa atividade de rodeiro Valorizar a nossa atividade E mostrar para a cidade que a gente tem uma corporação aqui presente E a qualquer tipo de silício nós podemos atuar Música 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 O recado que eu tenho a dar para a população é que sempre quando tiver alguma coisa que fuja do controle Para a Nacional 193, Nacional Corpo de Bombeiros que nós estaremos presentes o mais rápido possível Música 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 Música